3, 2, 1, e... A gente vai fazer uma brincadeira agora. O Favão tem que descobrir o nome que tá na testa dele e eu tenho que descobrir o nome que tá na minha testa. Já chega aí se inscrevendo, curtindo, compartilhando, por favor, tá? Se inscreve no canal. E eu não sei o que tá escrito na minha testa. Fala as regras da brincadeira. Vale sim, não. Vale talvez? Tá, vale talvez. Vale talvez, hein, plateia. Vocês estão vendo isso aqui. Eu sou um homem cis? Não. Eu sou um homem cis? Não. Eu sou uma mulher cis? Sim. Eu sou cantora? Sim. Tá dando reflexo do meu óculos? A Valentina pode vir pelo reflexo do meu óculos. Não, não tô vendo. Nossa senhora, cara, ele é rato. Eu sou rato. Eu sou cantora pop? Pop? Sim. Eu faço uma festa muito famosa que a gente já foi? Não. Eu sou branco? Sim. Eu sou ator? Não. Eu sou branca? Sim. Eu já fui no Quem Pode Pode? Não. Eu sou cantor? Não. Eu sou um homem? Não. Eu sou uma mulher? Ai, eu não perguntei, né? Ai, filha da puta! Sai daqui, Pedrinho! Sai daqui! Eu tenho filhos? Tem, tem. Já sei. Ivete Sangala. Não. Ponto pra mim? Merda! Então a violin só pode três tentativas, fechou? Tá, tá bom. Já queimou uma? Já queimei. Sou loira? Sim. Eu sou cantora? Não. Eu sou fanqueira? Não. Sou cantora? Não. Você acabou de perguntar isso, Luco. Não, pergunta de novo. Ele tá com um pequeno probleminha. Não, desculpa. Outra é... O Alzheimer é uma doença degenerativa do cérebro que acomete pessoas com mais idade. Não? Eu não sou memorável? Eu não sou... Foi bem específica. Próxima! É, porque conhecida é por algo que você não fez. Por algo que eu não fiz? É, porque não foi sua culpa. Eu já namorei alguém muito conhecido? Recentemente, não. Recentemente que eu digo, tipo assim, talvez nessa década. Então eu já sou mais velha um pouco. Bim uma colher de chazinha aí, tá? Vai, vai, vem. Eu tenho muitos seguidores. Sim. Alguma coisa em mim, no meu rosto, se destaca? Sim. É a minha boca? Não. Eu apareci na Globo, já? Muitas vezes. Sou extremamente famosa. É. Mas só nacionalmente? Um pouco internacional também. É? Eu tenho algum título? Assim, eu sou tipo Xuxa, que é a rainha dos baixinhos. Não. Eu tenho um título? Tem. Eu sou sertaneja? Não. Você quer uma dica? Eu quero dica coringa. Se você usar uma dica coringa, você perde uma chance de arriscar um palpite. Eu quero usar dica coringa. Você só vai ter mais um palpite. Eles estão inventando regra agora, mas eles estão inventando... Você ficou muito conhecida nos anos 80. Jovem? Eu sou jovem? Sim. Mas jovem, tipo, antes dos 30. É, não... Não. Eu sou... Eu já tive uma polêmica? Já. Polêmiquinhas. Porra, polêmiquinhas? Polêmiquinhas. Polêmicotas. Polêmicotas. Mano, qual é o seu título? Eu trabalhei criança? Não. E você participava muito de um programa super famoso de calouros. Eu sou modelo? Puta, sou modelo? Sou modelo. Conhecidíssima, tipo Uber Model. Tipo, conhecidíssima. Eu sou a Gisele Bündchen? É isso aí. Ai, eu odeio! Eu odeio! Fala agora, fala agora! Eu sou a Yasmin Brunet. Ai, que inferno! Eu não aguento mais dar palco pra ela. Eu não quero. Calma. Eu sou a Yasmin Brunet. Eu não sei quem eu sou. Beijo, Yasmin. Você participa do clipe da Katy Perry. Gretchen. Gente, é óbvio. Não sei a Gretchen. Eu pensei na Mara Maravilha, mas não pensei na Gretchen. Não, não fala da Mara. Não fala da Mara. Não fala da Mara. Segunda rodada. Vai, você começa. Round two. Round two. Fight. Eu sou homem. Não. Eu sou homem cis? Sim. Eu sou cantor? Não. Eu sou cantor? Sim. Eu tô vivo? Sim. Viva, né? Você já perguntou se era homem. Ah, eu sou uma mulher? Ah, porque você perguntou se era homem ou não. Ah, falei que não, né? Então eu sou uma cantora. Desculpa, plateia. Eu sou ator? Não. Eu sou cantora? Eu já perguntei isso. Desculpa, gente. Eu fico nervoso. Eu sou cantora, tá? Calma. Eu sou jovem? Sim. Menos de 30? Tem um vício na pele que eu acho que sim. Não? Não? Não. Nossa, fiquei até feliz agora. Eu sou influenciador digital? Sim. Eu sou jovem? Sim. Acho que sim. Não. Não é possível que é a pessoa que eu tô pensando, não. O Instagram é a minha rede mais forte? Não. Sou loira... Hã? Sou loira? Eu sou loira. Ele tirou do cu, cara. Não. Perdeu. Vou perguntar agora. Eu sou loira. Você inventou isso. Mas eu sou loira. Não. Eu tô criando uma peça na verdade. Deixa eu falar. O YouTube é a minha rede mais forte? Eu sou dono de uma empresa? Sim. Eu sou do nicho futebol? Também. Eu faço react? Também. Eu tenho um grupo de amigos. Todo mundo tem um grupo de amigos. Não, um grupo de amigos que trabalha comigo. Que eu boto lá pra cima. Também. Eu tenho bastante peso? Tem que cortar essa parte. É gordofobia isso. Ups. Eu como homem 130 quilos falo. Não é gordofobia. Sim? Sim. Posso chutar um? Eu sou o Kazé? Sim. Eu quero saber. Faz mais perguntas. E botaram ainda Kazémiro. É Kazimiro o animal. Eu sou loira. Não sou loira. Cara, que isso, cara. Eu preciso fumar um baseado. Eu sou gringa? Sim. Eu sou gringa? Gringa. Eu canto pop? Sim. Popzão? Sim. Eu já vim ao Brasil? Já. Eu fui no show dessa cantora? Foi? Eu fui? Fui? Ótimo que eu já posso dar uma... Foi? Americana? Não. Então ela é latina? Não. Latina, tipo... Latinos, assim. Não. América do Sul, não. Eu criei um conceito. Não sei. Essa pergunta é muito gay. Desculpa. Não sei. É Rosalia? Uhum. Ah, tá. Eu criei um conceito. Ela criou um conceito? Ela criou. O conceito do Motomami é um conceito, gente. Esse é o terceiro round. A gente vai desempatar. Eu sou um homem? Sim. Famoso? Sim. Eu canto? Não. Eu sou um homem? Não. Eu sou ator? Não. Eu sou atriz? Não. Eu sou... Branco? Sim. Rico? Sim. Conhecido internacionalmente? Não. Eu sou cantora? Não. Já tive um programa de TV? Já. Eu tenho um programa de TV? Tenho. Na Rede Globo? Sim. Merda, ele vai ganhar. O meu programa é aos sábados? Não. Eu sou apresentadora? Sim. Eu sou branca? Sim. Eu sou loura? Não. Pera. Morena ela não é. Ela é no máximo morena iluminada. Ou castanho, ou... Tá. Entendi. Eu tenho um programa? Tenho. Eu sou jornalista também? Não. Você é formada em jornalismo. Eu tenho uma casa muito grande? Tem. Eu trabalho com internet? Não. Não? Tá. O meu programa é no Multishow? Sim. Eu só não sei se já estreou. Eu tenho uma coisa na minha cara que é muito específica? Não. Não. E eu sou apresentador de TV? Também. Também. Não. Não. Então sim. Eu já atuei? Já. Já atuei. Recentemente? Recentemente. Eu sou ruiva? Não. Eu apresento um famoso reality show? Não. O meu programa é sobre música? Não. Eu... Gente, eu não faço ideia. Eu tô na internet também? Não. Não. Você já perguntou, mas não. Não. Na internet que eu digo, tipo assim, eu também sou famoso no Instagram. É bem famoso. Aqui no Brasil é muito famoso. Corte teu no Instagram. Eu já tive outros programas em outras emissoras? Já. Você ficou conhecida. Na Globo? Não. Eu substituí alguém na Globo? Não. Eu já me aventurei fora da TV? Já. Eu posso chutar? Não. Você só vai ter mais um chute. Tá. Eu sou a Didi Wagner? Não. Caraca! Ai, um beijo, Didi Wagner. Maravilhosa. Um beijo, Didi Wagner. Quando eu atuei, foi fazendo filme? Sim. Esse filme é famoso? Não, que eu nem lembro qual é. Eu passei por uma cirurgia no coração no ano passado. Não, não. A gente já reagiu à casa dessa pessoa. É o Pedro Bial? Que filme que o Pedro Bial fez? Ele fez... Eu não me lembro. É Bingo. Isso, Bingo. Bingo. E fez... Ótimamente. Um belíssimo papel. Ótimamente, Bega. Ele é um ótimo ator. Agora eu. Cara... É muito fácil? É. Pior que você conhece essa pessoa. Essa pessoa deu Red Bull pra Crianças Ribeirinhas. Eu amo essa história. Meu Deus, isso é muito grave. Ela é icônica. Ela é icônica. Desculpa, Crianças Ribeirinhas. Deve estar correndo até hoje. E plantou uma planta de plástico corregando dias e dias. Nicole Balls. Nicole Balls. Gente, tchau. Curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal. Meu Deus, que vídeo caótico. Esse vídeo, gente... Meu Deus do céu, cara. Sophie, está nas suas mãos. Sophie, está nas suas mãos. Só você. Tchau, tchau.